O Nelson é produtor há mais de 25 anos na região de Sousânia, distrito de Anápolis. Ele começou a cultivar a fruta com o pai. De lá pra cá, não parou mais. Pelo contrário, só aumentou a área plantada. O bananal do Nelson tem quase 20 hectares e a produção desse ano tá boa, viu? A produção foi 100%, porque o ano passado nós tivemos o privilégio de ter chuva, né? Até mais tarde um pouco. Então a chuva veio. A gente não estava esperando ela agora num período aí de mês de julho, caiu outra chuva, né? E essa chuva pra banana, o essencial é água, né? Então a gente esse ano foi maravilhoso pra banana aqui. De acordo com o IBGE, Goiás deve produzir neste ano 197.369 toneladas de banana. A bananaicultura é tão importante para a economia goiana que esse volume representa 395 milhões e 600 mil reais em produção. Anápolis é responsável por mais de 17% desse total em 9 mil áreas cultivadas. O município de Anápolis não é tão grande em extensão territorial. Mas as terras daqui produzem de tudo um pouco. Soja, milho e frutas. A banana é o carro-chefe. E só de olhar para esse vale dá pra entender. O bananal chega a perder de vista. A região que mais produz é a de Sousânia, que fica a cerca de 20 quilômetros da cidade. A tradição da cultura já é parte da história e da cultura do distrito. O distrito de Sousânia tem mais de 100 anos de idade. É de suma importância. Tem famílias tradicionais aqui nesse distrito. E eles se consolidaram. Aqui nós temos mais de 70 anos que já tem essa plantação de banana. A terra de Sousânia é uma cultura maçapé. É o distrito mais rico do município de Anápolis. E é uma terra de primeira. A terra de Sousânia. Muitas lavouras aqui na região não se usa adubo pra banana. Ainda não se usa adubo. E buscando incentivar ainda mais os produtores a aumentar a área plantada, o Sindicato Rural de Anápolis, em parceria com o Senar, ministra vários cursos de qualificação, como fruticultura e produção artesanal de doces. Nós temos mais de 230 variedades de cursos à disposição daquele que interessa em ter um curso a mais para dar uma capacitação melhor para o produtor nas suas atividades, com técnicos. Temos sete assistências técnicas. Queremos ver se no próximo ano nós dobramos a assistência técnica de sete para 14, onde todos os segmentos nós temos técnicos à disposição do produtor rural. Para comemorar a produção tem até festa no pequeno distrito, com direito a pratos que tem como ingrediente principal a banana, é claro. E festa de interior que se preze, não pode faltar a escolha da rainha e princesas da festa.